Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, me chamo Silvana e hoje eu vim aqui falar para vocês alguns benefícios do orégano. Você sabia que o orégano ajuda a tratar algumas doenças? Pois é, ele ajuda em gripes, ele ajuda a tratar cólica menstrual, ele ajuda na má digestão, ele alivia dores abdominais, tá? Porque o orégano ele é rico em cálcio, vitamina C, vitamina K, beta-caroteno, ferro, manganês, magnésio, tá? E o mais legal é que você pode usar o orégano da forma desidratada, né? Como tempero, ou da forma fresca, a folha verde, tá? E o bacana de você utilizar ele com a folhinha verde é que ele ajuda no emagrecimento e ajuda no funcionamento do intestino, porque a folhinha verde é rica em fibras, tá? E são essas fibras que vão te ajudar na perda de peso e no teu intestino, caso você tenha prisão de ventre. Ele é excelente para ajudar você utilizando ele na folha fresca, tá, pessoal? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, o orégano fresco, ele dá uma sensação maior, ele prolonga a sensação de saciedade. O orégano fresco também é uma fonte riquíssima de ômega 3, tá? Ele é uma fonte riquíssima também de antioxidante, tá? Uma colher de sopa de orégano, tá? Tem mais antioxidante presente do que uma maçã. Então é muito bacana você cultivar o orégano em casa. Então eu vou mostrar para vocês aqui que eu cultivo o orégano em casa. Você pode cultivar da própria semente, você planta uma terrinha boa, adubada. Com 40 dias de você já vai ter um resultado ótimo e você já vai poder começar a consumir o orégano já com 40 dias. Você pode plantar em qualquer vasinho que você tiver, qualquer potinho. Eu vou mostrar para vocês o orégano que eu tenho plantado. Aqui, pessoal. Olha o orégano fresco. Que coisa linda. Olha. Verdinho. Olha que lindo. E tem um perfume, um aroma delicioso. Olha. É maravilhoso. Você consumir ele assim, é bem mais benéfico, tá? Do que se você consumir ele assim, ó. Tá? Desidratado. Assim você pode, tanto de uma forma ou de outra, você pode utilizar na comida, né? Na culinária. Você pode usar em sopa, em arroz, carne, frango, batata assada no forno, na famosa pizza, né? Enfim, o orégano é excepcional para ajudar nas doenças. Então, o que você acha de começar a cultivar o orégano a partir de agora? Fica a dica da Nutri aí. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.